Sextou e fim de semana também pede o que? Aquele churrasquinho gostoso com a família, em casa. E agora a gente vai te orientar a escolher cortes diferentes de carne. Rodou! Na hora de preparar aquela carne, fazer aquele churrasco, e você chega aqui no supermercado e vê essa variedade. Você sabe por onde começar? A gente vai te ajudar e com um diferencial. Nós estamos aqui no Giasse, que tem frigorífico próprio e cortes especiais. E é o seu Odair que tem essa missão de apresentar tudo pra gente. Tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bem, muito bom dia. O Giasse sim conta com um frigorífico próprio, onde toda a produção que é feita no nosso frigorífico é único e exclusivo para as nossas lojas. Quando o cliente chega aqui, por onde começa? Vem apresentar pra gente aqui. Então, nós temos o nosso balcão aqui separado pelos cortes, direcionados para cada tipo de segmento, que são as carnes pra churrasco, as carnes de dianteiro, que são carnes mais pra fazer uma carne de panela, fazer um ensopado, uma carne moída. Então, esse módulo que a gente está vendo aqui são carnes pra churrasco, né? A gente tem a chuleta simples e chuleta dupla. A dupla é que contém filé mignon junto, então é uma carne mais nobre, né? Aqui a gente tem o contra-filé, que também é uma das carnes mais nobres que a gente tem pra churrasco. As carnes temperadas, que o Giasse também faz dentro do nosso frigorífico, né? Tem o contra-filé, tem a maminha, tem o peito bovino, que são carnes também pra churrasco, né? Tudo pra facilitar a vida do cliente, né? Que já vem com tempero. Então, essa carne temperada, ela é desenvolvida o tempero dentro do nosso frigorífico, né? E é feita lá, embalada e mandada pras nossas lojas. Aí o cliente só tira da embalagem e já pode fazer o seu churrasco, lá já tá prontinho. O segmento das carnes britânicas são duas raças que nós trabalhamos, que é o Angus e o Herifor. São animais mais jovens, com menor tempo pra ser abatido, em torno de dois anos, né? E a gente consegue identificar aqui uma carne que ela contém um marmoreio maior dentro dela, que é onde vai dar a suculeza e a maciez pro produto. E se você tá procurando praticidade, o Giasse te ajuda. Já tem escrito ali em cima, ó, dia a dia e linha prática. O que a gente encontra aqui? A linha prática são cortes desenvolvidos também dentro do nosso frigorífico, que são as carnes já prontas, né? Aqui a gente tem o nosso medalhão de filé mignon, que ele já vem feitinho. Aqui tem os bifes de filé mignon também, que já vem cortado. Aqui a gente tem a linha dos estrogonofs, que já vem todos prontos. Aqui nessa outra prateleira, a linha dos bifes, que também são todos fatiados. Que é onde a gente vai trazer uma maior praticidade pros nossos clientes no dia a dia. Qual que é a sua carne preferida, seu daí? A minha carne preferida, vamos falar aí, pra um churrasco, né? Fazer aquela picanha, né? Aquela picanha bem suculenta. E pro nosso dia a dia aqui, a gente recomenda aí um bom estrogonofe de filé mignon, um medalhão de filé mignon, cai bem. Agora é só aproveitar.